Eu nunca tive respostas Pras perguntas que você me fez Foram tantas apostas Abandonadas todas de uma vez Quero ser, quero estar Sempre ao seu lado Quero sentir, quero tocar Teu corpo como namorado Quero ser, quero estar Sempre ao seu lado Quero sentir, quero tocar Teu corpo como namorado Chega mais rápido então Me fala quando a gente vai se ver de novo Aqui olhando a foto De vez em quando eu noto Que sinto falta de tudo que a gente viveu Quando teu corpo de repente era todo meu Tipo em câmera lenta A tua voz me esquenta A gente é como chocolate com pimenta Eu tento ficar quieto mas o amor me tenta Você fingir que não mais Não sei que lembra Ainda sinto o cheiro do teu perfume A gente se envolvendo a todo volume Aqui em casa, deitado no sofá Fico maluco e não vejo o tempo passar Logo o inverno passa, a primavera vem Junto com ela vem o gosto que teu beijo tem Que mais eu posso querer? Eu só quero viver, eu só quero te ter Até o amanhecer Quero ser, quero estar Sempre ao seu lado Quero sentir, quero tocar Teu corpo como namorado Eu quero ser, quero estar Sempre ao seu lado Eu quero sentir, quero tocar Teu corpo como namorado Chega mais Jack J então Liga o pé ao mixeiro, os toca discos Aumenta o volume porque a gente gosta disso Liga o pé ao mixeiro, os toca discos Aumenta o volume porque a gente gosta disso É o Hack J, o Vitor Clay no microfone é com a gente Sabe que a ideia é quente É diferente no estúdio Silvertape Gravo no violão, no CD Eu até gravamos uma mixtape